Tanto eu quanto o meu DJ, a gente nunca tinha saído do país Quando eu estive lá, e ainda mais fazendo música Ganhando dinheiro com aquilo ali Eu pude ver que eu estava acreditando que era possível de fazer Realmente era possível de fazer com música Portugal foi uma experiência absurda O Croa foi um cara que realmente virou meu parceiro Ele virou meu brother E ele quebrou muitos paradigmas na minha cabeça Tanto que a música que a gente fez Pra mim é uma das músicas mais intensas e mais bem trabalhadas Toda a minha vida estava se direcionando pra lá E estava dando tudo super certo lá Mas alguma coisa bateu no meu coração E disse que eu tinha que vir passar o Natal aqui de qualquer jeito E de fato eu vim E de fato não teve como voltar depois disso Mano, é que eu estou desesperado Mano, é que eu estou desesperado